Olha esse maciço, brilho tardente Vou fazer o pedido, sou só a cadete É um ala-frança, na facana Vou misturar, me deixando Isso é medo, eu vou dar roda É graça, eu amo milho, jacarosa, andale a coste Não misture, eu esqueci, não vou dar tanta frase O que pode, aquela frase famosa, quem pode, pode Sustenta a minha brinca, igual sustenta a minha firme Dependente de patente, nunca vou te agressar Isso é uma humildade, não se enrede, senta-te É queridinho, derrama, só uma, o que é filho Olha esse maciço, brilho tardente Faz o pedido, susteram a cadete Ando sem exercício, brilho tardente Faz o pedido, susteram a cadete Bebando do canto, canto de lacoste, lacoste, lacoste No drip, no drip, no drip, no drip Não fode, não fode, não fode, não fode Fima tá forte, tá forte, tá forte Fima no meu canto, cidando toda rinjada Dialogando com várias bucetas, mas de quatro línguas chamam Ouro na bag, na bag, tem cash, tô com o tonei Mano, dá um like, é o seu não foda Boa da noite, desce bucando Já meu nome, deixa eu ver aqui, onde vai a bola dele Deixa, é, é Deixa eu ver a coste, né, quer Max, é Não tem culpa, só lá, pede Na mesa, rana, check, move Essa, não é, black, click, tag Falou, cap, black Contra, cima, check, change Você, não é, boxe, check, check Masche, ei, ei, flaco, rolo, beck Olha esse maciço Viva, tá ardente Vem fazer o pedido Se fala cadente Olha esse maciço Viva, tá ardente Vem fazer o pedido Se fala cadente E aí E aí E aí E aí Obrigado.